Amigos, a gente para os governamentais é uma variedade de serviços, né? O aconselho, assim, a pessoa que hoje for fazer um curso de análise em licitações massa é não olhar só apenas uma denominação, ou seja, transporte ou só obra. Tenta abrir um leque, que de um leque abrindo uma área para outra, ele vai ter uma determinada quantidade de áreas que ele vai poder atuar, além de atuar, vai levar o curso em si e vai adquirindo experiência, porque assim, até mesmo em obras, era uma situação que eu nunca tinha feito nenhum orçamento, aí foi aquele negócio, aprendendo com aprendizado e alinhando as coisas, falei, ah, vou mexer nas planilhas, vou começar, lendo os editais, agora hoje tem transporte, obra, limpeza, assim, conservação, e tudo que o curso ensina o aprendizado também, que eu aprendi, eu fui desenvolvendo. E a professora Flávia falava, nunca fique numa situação só. Aí eu peguei, eu captei aquela luz, tipo, o sinal acendeu, eu falei, não, preciso também fazer uma outra, até no mesmo tempo, na minha área de transporte, ocasionar numa outra situação. Aí foi quando eu chamei os outros amigos, que tem empresas de diversos anos, conversei com eles e eles aderiram à causa. Inclusive, um deles vai, está vendo, acabou de sair daqui nesse momento que a gente está conversando, que ele estava sem escritório, já vai arrumar uma salinha para montar um escritório devido a essas questões que a gente está ganhando nesse serviço. Isso, agradeço a você, a professora Flávia, pelo conteúdo, aprendizado, e se precisar, até de mim, estou aqui à disposição.